Franco, eu queria dizer uma coisa. Por favor, o que você quiser, Fernanda. A minha vida está imersa num redemoinho. E quando esse redemoinho desaparecer, eu sei que a minha vida vai ser completamente diferente. E eu tenho medo de que quando isso acontecer, a relação que eu tenho com as pessoas que eu amo não seja mais a mesma. Você não está entendendo, né? Eu entendo perfeitamente. No meio de todo esse caos, tem uma coisa que é imutável. E é a minha gratidão a você. Porque eu não estou exagerando quando digo que sem você não teria forças para me segurar, é sério. E mesmo agora, sem saber como vai terminar tudo, eu sou... eternamente grata. Obrigada. Fique assim, por favor. E deixe-me olhar o máximo de tempo possível. Muito em breve, nós vamos nos despedir. E como você disse, que está muito grato a mim. Eu só quero repetir uma coisa que você já sabe. que eu te amo, Fernanda. Te amo como você nunca poderia imaginar. Eu te amo há muito tempo. E vou te amar para sempre. Eu te amo. Testigo Cada latido Prometeu Que ibas a estar Siempre Conmigo Oye Todo Cambio Es que Has seguido Camino Pero Mi vida Se quedo Toda En tus labios Toda contigo Te dice Un corazón Desesperado Que regreses a mi lado Que la vida Sin tu amor Ha sido igual Te pido Con el alma Que recuerdes Te juraste no perderme Prometimos Que no acabaré Jamás Mañana es para siempre Dentro de mi pie Sigue la ausencia De tus manos Sigo Sigo tratándote Entente Porque El destino Quiso engañarnos Te dice Te dice un corazón Desesperado Que regreses A mi lado Que la vida Sin tu amor No ha sido igual Te pido Amanecer Y ver tu rostro Sonreir Es un placer Un privilegio Para mi Buscar la luz En el fulgor De tu mirar Sonre Como que parece Mi amor Me parece Un sonho Que estive aqui Quero lembrar de você Sim Sempre Não esqueça que eu te amo Não esqueça nunca Não Eu só a ti Que nunca mais Meus sonhos frios sentirão Esse ADN Um porvenir Amanecer E ver que tenho junto a mim O que há tanto Tanto tempo pretendi É um prazer Um privilegio Para mim Vão ficar gravadas para sempre na minha memória Essas horas que roubamos da vida A nossa entrega ao amor Para mim será uma bela lembrança Que vai viver no meu coração Eternamente